Olá, meninas! Tudo bem? Aqui é a Virgínia do Ateliê Baivic Chic. Hoje nós vamos aprender a fazer essa tiara linda de unicórnio, tá? Olha como que ela fica atrás, é feita em EVA, o custo super baixo e dá pra ganhar um bom dinheirinho. O que que nós vamos precisar? Tiara, acabamentos, que é florzinhas, lacinhos em geral, cola quente, tesoura, EVA. Eu usei, nessa daí, eu usei o EVA de glitter, tá? Ó, eu tenho o branco, furta-couro, rosa e o dourado. Aí você vai na internet, coloca orelha de unicórnio, vai aparecer várias opções, uma das opções é essa. Você vai cortar a parte de fora pra fazer a orelhinha de fora e a parte de dentro pra fazer a orelhinha de dentro. Vai ficar desta forma aqui, tá? Vamos pegar o EVA, que é do chifrinho, que é o glitter dourado, que isso fica bem claro. Você pode usar a cor que você quiser. É um quadrado de 15 por 15. O da orelhinha, eu gosto de usar o branco. Aqui eu cortei a medida de 13 por 8, mais ou menos, 13 por 8. E da parte interna, 13 por 4. Mas isso você vai medir aqui na tua orelhinha, ó. Essa orelhinha tem 7, então, você tem que cortar um pouquinho a mais. Essa parte interna tem 4,5, então, você tem que cortar mais, tá certo? Vamos lá? Só lembrando, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, veja o vídeo até o final, deixa o seu comentário. Se gostou, compartilhe com a tua amiga, pra que a gente tenha mais vídeos, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Pegar a parte dourada e vamos dobrar ao meio. Com isso, vai ficar uma marcação aqui. Aqui sairá dois chifrinhos, tá? Esse nós vamos reservar pra outro trabalho, tá? Esqueci de falar, vamos precisar de um acordinho, um fiozinho, pode ser fita número 1, número 0. Esse aqui é só o acabamento do chifrinho, que vocês vão ver como que eu faço, tá? Aqui é a parte do chifrinho. Nós vamos pegar a parte da orelha, dobrar o nosso EVA no meio, deixar a base reta, colocar a parte maior em cima, e com uma agulha, riscar o EVA. Nesse caso, eu já fiz e já fez a marcação. Dá pra ver? Ó. Então, aqui nós vamos cortar, já vai sair. É bom cortar as duas juntas, pra poder sair as duas iguais, certo? Ó, cortamos em cima do risquinho que foi feito. Aqui. Quando você tira, assim, você dobra direito com direito e corta. Você já vira que ela já vai ficar certinha na posição que você precisa. A parte interna da orelhinha, vamos dobrar do mesmo jeito. Aqui é indiferente, tá, meninas? Vocês podem cortar assim, vocês podem cortar assim. É como vocês fizerem pra aproveitar melhor o seu EVA. Esse é a mesma coisa, coloquei aqui, risquei e fez a marcação, certo? Vamos acertar bem aqui, pra que fique as duas do mesmo tamanho. E vamos cortar também. Ó. Já vamos colocar aqui, pra poder visualizar como que tá ficando a nossa orelhinha. Vamos reservar o molde. O chifrinho, como que nós fazemos? Pega aqui, tá aqui o triângulo, certo? Aqui a parte da pontinha. Nós vamos pegar e dar uma enroladinha, ó. Enroladinha. Isso é pra quê? Pra deixar o EVA mais molinho, pra poder fazer um bom acabamento aqui em cima. Pegaremos a cola quente, colocamos um pouquinho aqui e vamos colar o acabamento que eu falei. Esse aqui você pode usar qualquer fitinha, fitilho, fitinha número um, fitinha dourada. Que se você fizer o chifrinho no branco, você faz com ela dourada, com rosa. Esse aqui você faz usar realmente a sua criatividade. Vamos dobrar pra cá e na realidade é enrolar, viu? Ó, vou fazer novamente. Ó, colocamos uma parte pra dentro e a outra pra cá. Não podemos fechar muito porque isso não pode acabar aqui na frente. Isso tem que acabar atrás. Então, nós vamos ajustar aqui, ó. Viu, meninas? Ajustar só. Vamos segurar que o EVA, ele dá uma seguradinha aqui. Passaremos a cola quente aqui na beirinha. Pode ser usada a cola quente, a pega mil ou a cola permanente, tipo a Superbonder. Tá? Eu gosto muito da cola quente. Não descola, trabalho já há anos. Fiz muito desses chifrinhos e nunca tive reclamação de cliente. Vejam como que ficou. Agora, nós vamos ter que cortar um arredondado aqui embaixo. Por quê? Pra poder encaixar pra fazer a curvatura da tiara. Tá vendo, ó? Então, nós vemos aqui e cortamos só arredondado. Viu como que ficou arredondado? Que é pra fazer o encaixe aqui na nossa tiara. Continuando, pegamos a fitinha e vamos enrolando ela, ó. Enrolando no chifrinho pra poder dar um acabamento e uma graça a mais no nosso chifrinho. Na nossa tiara de unicórnio. Eu gosto de acabar na frente porque na frente vai vir as colagens, os acabamentos. Então, vai esconder e não corre risco de soltar porque vai ficar bem coladinho. Colocamos um pouquinho de cola quente. Molhamos o dedinho. Que sempre que trabalha com cola quente é bom ter uma almofadinha com a aguinha pra molhar e poder segurar. Colar ela e não se queimar, né? Então, aqui, nessa parte aqui, eu costumo colocar, ó, pinguinhos de cola. Bem pouquinho. Não precisa ser em todos. Mas é só pra não se desfazer. E eu faço a mesma coisa, ó. Molho o dedinho e ponho aqui e amasso, né? Ó, eu tenho a almofadinha que eu molho o dedo e amasso. Aqui, ó, ficou pronto o nosso chifrinho, tá? Vamos pra colagem. Passamos, vemos aqui a metade, seguramos e então nós sabemos que aonde que vai o chifrinho, né, ó. Então, daqui pra lá que eu tenho que passar a cola. Então, passamos uma camada de cola bem generosa e seguramos o, ó, que ela fica aqui. Ela cola super bem, tá? Conseguem ver? Ó, bem aqui, ó. Você segura. A cola quente cola super rápido, então não tem problema dela soltar depois, né? Só segurar uns minutinhos, segundinhos, né, que dá tudo certo. Então, ó, colamos, né? Já tá bem coladinho. Aí, agora, nós vamos colar as orelhinhas. Colocamos um pouquinho de cola e centralizamos a parte interna da orelhinha. A mesma coisa a gente faz na outra. Aqui. Pra colar aqui, nós vamos colocar assim, ó, as orelhinhas, certo? Então, nós vamos passar um pouquinho de cola aqui na lateral e na base. Pra quê? Porque esse aqui tem que ficar atrás da... Do chifrinho, ó. E na base, que é pra colar na tiara. Olha como que fica atrás. Viu, meninas? Ó. Aqui. E a mesma coisa. Do outro lado. Vê certinho. E colocar. Esperar um pouquinho. Que seca. Adoro cola quente. Cola quente é a solução do mundo. Olha como que ficou. Vejam pra ficar bem certinho, pra ficar igual. Porque o cliente vai vir atrás também, né? Pra ter o acabamento. Agora, vamos na decoração, né? Eu vou decorar essa cola com lacinho. Aí, eu vou colocar duas rosinhas. Dessa daqui, que você compra em buquezinho, ó. Em casas de festas, ó. Tá vendo? Vou colocar uma em cima. E outra na parte de baixo do lacinho. Com isso, ó. Eu já consigo um bom acabamento aqui no chifrinho. Certo? Abrimos o lacinho. Tá? Ó. Aqui. Vamos colocar uma amarelinha aqui. Vamos colocar uma amarelinha aqui, ó. Amarelinha aqui. Amarelinha aqui. Ó. Tá? Vamos colocar agora uma azulzinha. De florzinha de cetim. Ó. Então, agora a decoração é ao gosto, ao seu gosto. Ao gosto da cliente. Geralmente, eu faço o conjunto tutu e aproveito e faço com as mesmas florzinhas que eu vou usar no conjunto tutu. É as mesmas florzinhas que eu uso pra fazer a tiarinha, né? Então, assim. Sempre vai ser o mesmo material. Ó. Eu também compro essas borboletinhas na loja que vende produtos de EVA, ó. Ela já vem cortadinha. Eu acho muito fofa colocar aqui, ó. Dá pra colocar a douradinha também. Né? A douradinha eu ponho quando eu faço o chifrinho em outra cor pra poder dar o destaque, né? Ó. Tem as florzinhas também. E a compra já pronta, tá? Ó, meninas. Como que fica? Aqui, nós não gastamos máximo, máximo. Nós gastamos, assim, uns cinco reais. Eu vendo a vinte e cinco reais, tá? Esse é o valor agora de abril de 2019. Na descrição do vídeo, eu vou colocar a lista de material. Mais ou menos o valor de custo. Pra vocês terem uma base. Mas, o valor é de hoje e esse valor vai variar conforme o material que você usar na decoração. Você pode usar strass também, outros tipos de materiais. Enfim, é a sua criatividade. No acabamento, que nem eu falei, em vez de usar esse cordonê, dá pra usar também a fitinha, né? A fitinha aqui, ó. Então, tudo vai da tua criatividade. Eu ensinei vocês fazerem o básico, que é o chifrinho e as orelhinhas. Mas, a decoração fica por conta de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no nosso canal. Sempre vamos estar colocando vídeo rápido, prático, fácil pra vocês fazerem. Ganhar um bom dinheiro e ter uma lucratividade bem legal. Tá bom? Deixa o joinha e deixa um comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.